Vai segurando, é mais uma do Rio Então pega a visão Do Migueira o sol raiou, partiu pra baixada No top da BMW com a minha gata E o moleque favelado com a lupa na cara Com o chapéuzinho do Panamá tomando uma gelada E manda um salve pra quem desacreditou Tamo em outro patama, pois o mundo não girou Respeita quem pôde chegar onde a gente chegou Então é tchau pra falsidade, queripaz e amor Eu tô com a minha de fela na beira do mar Tomando uma água de coco pra comemorar É que hoje a vida é bela, vamo aproveitar Avisa lá que nóis tá bem, avisa lá Eu tô com a minha de fela na beira do mar Tomando uma água de coco pra comemorar É que hoje a vida é bela, vamo aproveitar Avisa lá que nóis tá bem, avisa lá 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 Vai segurando, é mais uma do Rio Então pega a visão Do Migueira o sol raiou, partiu pra baixada No top da BMW com a minha gata E o moleque favelado com a lupa na cara Com o chapéuzinho do Panamá tomando uma gelada E manda um salve pra quem desacreditou Tamo em outro patama, pois o mundo não girou Respeita quem pôde chegar onde a gente chegou Então é tchau pra falsidade, quero paz e amor Eu tô com a minha de fela na beira do mar Tomando uma água de coco pra comemorar É que hoje a vida é bela, vamo aproveitar Avisa lá que nóis tá bem, avisa lá Eu tô com a minha de fela na beira do mar Tomando uma água de coco pra comemorar É que hoje a vida é bela, vamo aproveitar Avisa lá que nóis tá bem, avisa lá Avisa lá, avisa lá Avisa lá, avisa lá